E aí rapaziada, como é que vocês estão família? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí pra quem tá me acompanhando, certo? Espero que sua vida esteja tudo nos conformes, tudo na harmonia e tudo na paz Família, eu vim abordar um tema hoje bem rapidinho sobre, mano, Uber, mano É o aplicativo que eu tô trabalhando agora e que, mano, tá salvando a vida de muita gente aí, certo? Ontem eu tava nas entregas, mano, e ontem tava chovendo Só que, você já deve ter percebido que as promoções relâmpago, aquelas promoções que vêm por SMS no seu celular do nada Acontecem quando tá chovendo, pra incentivar o pessoal a trampar na chuva, né, mano? Porque ninguém gosta de trampar na chuva E querendo não, na chuva é quando tem mais viagens, porque o pessoal não quer sair de casa pra comer no próprio restaurante Então eles pedem delivery, certo? Aí você tem as promoções lá, tipo, ah, complete 5 entregas e ganhe R$70 adicionais São promoções reais que acontecem no aplicativo, tá ligado? E, mano, tava trocando ideia com os Motoka ontem, tava no Burger King E eu falei assim, mano, tá chovendo desde as 2 da tarde Já era noite já, já era 8 da noite E não tocou nenhuma promo relâmpago, mano Aí os caras me vêm me falar Que... A Uber não vai fazer mais promoção relâmpago Já tem algumas... Uma ou duas semanas que realmente não tem mais promo relâmpago Eu tava ficando até injuriado, né? Eu falei, eu acho que não tá vindo só pra mim E realmente não tá indo pra ninguém, família Eles mencionaram pra mim que teve uma reportagem na TV Que falou que o pessoal tava se matando Por causa dessa promoção relâmpago Porque o que que acontece nos aplicativos? Os caras fazem a promoção relâmpago Apertada no tempo, entendeu? Mais ou menos no tempo médio de uma entrega É de meia hora A menos que você já esteja perto do restaurante A entrega seja perto Tem entrega que é de 350 metros, mano É bem perto, dá pra ir a pé Mas a média, rapaziada A média de tempo nas entregas aí é de meia hora O pessoal faz você fazer 5 entregas em 2 horas Só de você ver aí, o tempo já não casa, certo? Não tem como você fazer 5 entregas de meia hora em 2 horas, certo? O certo era você fazer 4 entregas com tranquilidade Mas o pessoal quer que você trabalhe forte Você não saia do aplicativo Então o que que acontece? Deixa eu ir no corredor certo ali Então o que que acontece, família? É... O pessoal tem que andar muito rápido Você andar rápido no seco é uma coisa Você andar rápido no molhado é outra fita Tá ligado? É outra coisa E tem o pessoal tipo eu Eu já tenho a moravida, né, mano? Eu tenho família Querendo ou não Se eu morrer vai fazer falta, né, mano? Mas tem pessoal que não tá nem aí, mano Quer dinheiro, quer dinheiro E se der no meio desse caminhão aí Tá nem aí Se o carro jogar aqui, eu não tô nem aí E vocês, mano, vocês que pilotam Vocês sabem como que é os motoristas Os caras não dão seta Os caras jogam mesmo Te atropelam e você tá errado Tem motoca que não respeita a motoca E por aí vai, rapaziada O índice de acidentes Subiu muito Subiu muito, muito mesmo Foram buscar a causa Desses acidentes E viram que essas promoções relâmpagos Dos aplicativos Tava ceifando vidas, infelizmente Então o que que aconteceu? O pessoal dos aplicativos decidiu cortar As promoções relâmpagos aqui em São Paulo Devido ao número O grande número de acidentes Essa aqui é uma via, né Não chega a ser uma rodovia Mas isso é uma via Via Anchieta Rapaziada Eu sou alto Vocês podem estar percebendo aqui Pela minha perna na moto, né Eu sou bem alto Eu tenho 1,92 E a minha moto é uma CG Uma moto pequena Cara Eu levo um peito Eu levo um vento no peito aqui Você não tem ideia Você que é alto E você tem uma moto baixa Você sabe o que que é Principalmente nesse Nessas vias de campo aberto aqui, ó Vem o vento direto no seu peito E eu não vou ficar andando abaixado assim Nas entregas Entendeu? Quando tá chovendo Isso aqui é 3 vezes pior E o que altera? Aqui passa caminhão de grande porte Aqui passa cara bêbado E o pessoal não tá nem aí com a gente, mano Direto se tem acidente aqui Direto mesmo Porque o pessoal não tá nem aí Então Além de dar o comunicado, né Além de esclarecer pra vocês Que infelizmente, gente Não vai ter mais promoção relâmpago É... Eu queria falar, mano Pro pessoal ir com mais calma Nas entregas aí Desculpa É... Enfim, rapaziada É... A entrega Uma entrega 70 reais De promoção relâmpago Que você cumprir Não vai te deixar nem mais rico Nem mais pobre Concorda comigo? No sentido que Cara, você não vai ficar milionário Porque você ganhou 70 reais E você não vai ficar miserável Porque você perdeu 70 reais Não é porque você perdeu Você deixou de ganhar Tem a diferença Não é assim Ah, você não completou Vai sair da sua conta 70 reais Não, se você completar Tudo bem É... Vai... A gente vai te dar lá Os 70 reais Pra você ter um incentivo aí Na sua renda Certo? E acontece muito nos aplicativos O quê? O tempo já é curto Entre as... As duas horas lá Que você tem que cumprir As cinco entregas E o pessoal Quando você cumpre Quatro entregas O pessoal Deixa de mandar A viagem pra você Deixa pra mandar A viagem pra você Nos últimos minutos Isso estiga mais O cara A querer correr Aí E acabar Tendo os acidentes Certo rapaziada Eu vim deixar Esse esclarecimento Aqui pra vocês Quem trabalha na Uber É muito bom Você tá por dentro Do aplicativo Pra você não ficar perdido Certo? É... O vídeo foi isso É... Convido vocês A tá passando No meu canal Aí ver os outros vídeos Que... São vídeos simples Mas a qualidade Eu creio Que tá ficando melhor Tô conseguindo desenvolver Melhor os vídeos Certo? O vídeo foi isso aí rapaziada Deixa o gostei aqui no vídeo E comenta sua opinião Sobre o assunto cara Pra gente colocar uma ideia aí Não consigo responder todo mundo Mas a maioria Do pessoal Que eu respondo aí Que eu vejo Eu respondo Certo rapaziada? Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis família